Fala moçada, aqui quem fala com vocês é o Breno. Aqui é o Matheus. Estamos passando aqui para fazer um convite para vocês, hein? Assisti agora a live de Breno e Matheus. Deu um linkzinho ali para eles, né meu parceiro? É só clicar no link que você vai cair direto na live e a gente já está aqui pronto esperando vocês, hein? Bora lá. Lembrando vocês, 5h30 é no canal da Nova Produtiva. Tem que, ó, acionar aí. Clica no linkzinho, vai cair direto lá. Vem fazer parte. Vem curtir com a gente. Muita moda boa. É isso aí.